Música 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 Por exemplo, a mãe está sozinha em casa Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui tem esse caminhozinho que vai pra lá, ó. É uma trilha, né? Eu vi vários caminhos. Aqui tem coisas aqui. É, ali embaixo tem uma descidinha. Uma árvore com as raízes aéreas. É, ali embaixo tem uma descidinha. Tchau, tchau.